Olá estudantes do terceiro ano, tudo bem com vocês? Mais uma aula de matemática, hoje aula 67, Sistema de Valor Monetário. Eu sou a professora Viviane. Olá estudantes, eu sou a professora Gisele. Vamos separar então os materiais para a nossa aula de hoje? Você vai precisar então de um caderno ou uma folha, lápis e borracha. Um tempo para vocês e nós já voltamos. Legenda Adriana Zanotto 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 E moedas Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto